Boa tarde gente, SBT e você está no ar, uma excelente semana para todos nós, espero que todos aí na sua casa estejam bem, o programa de hoje está muito gostoso, obrigada pela sua companhia de todos os dias, e eu não estou sozinha hoje não, eu estou recebendo a querida Tati Minari, que é nutricionista e hoje a gente vai falar do cafezinho, me diz uma coisa, levanta a mão aí quem é cafezeiro como eu, que gosta de um cafezinho, quem não gosta né gente, de um cafezinho, e agora mais tempo em casa, o consumo de café aumentou muito, e nós conversamos com o Emerson, que é barista, e ele deu algumas dicas para a gente, de como fazer um café profissa dentro de casa, vamos ver? Olá pessoal, olá pessoal do SBT, olá Mira Filizola, tudo bem? Meu nome é Emerson, sou barista da Piatia de Café, e hoje nós estamos num desafio aqui nessa pandemia né, que todo mundo é em casa, inclusive eu estou em casa aqui, que a nossa cafeteria também está fechada por causa da pandemia, e hoje a gente está com um desafio de mostrar para você em casa, como fazer um belo café em casa. O mais importante de tudo, de você fazer um bom café, além também de vários métodos que a gente tem de se fazer café, é você ter o principal, o primeiro item é você ter um bom grão, um bom café, isso é de extrema importância, você ter um bom café. E onde eu consigo esse bom café? Bom, em primeiro lugar, existe a classificação dos cafés especiais, cafés, cafés gourmets, café especial você não vai achar no supermercado, você só acha nas cafeterias, tá? Então quando você quiser comprar, adquirir um café especial, procure uma cafeteria que trabalhe com cafés especiais, como a Piatia de Café. Onde eu comprar um bom café? Em supermercado, também não é todo supermercado que vai ter um café que a gente chama de café gourmet, tá? Você tem que procurar quais os mercados da sua cidade, os supermercados que vendem esse café. Segunda dica também, muito importante, é a qualidade da água que você vai usar, tá? Procure não usar água de torneira, a não ser que ela seja filtrada. Eu tenho aqueles filtros em casa, com o caravão ativado, vela, tudo, aí sim, tá? Mas não use diretamente a água da torneira, por causa do cloro. O cloro vai te dar gosto no café, vai tirar as notas, as nuances do café. Então água ou mineral ou água filtrada, tá? Que ela seja, passe por uma filtragem. Uma dica importante quando a gente vai fazer um café em casa, primeira coisa também, é a questão da proporção de água com a quantidade de café, de pó de café, tá? Existe lá uma proporção pra gente trabalhar. Lógico, você vai testando essa proporção também. Uma regra básica é 1 pra 10. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer 200ml de café. Como eu vou fazer 200ml, eu vou trabalhar com 20g. Então eu já pesei, tá? Tem uma balancinha aqui, eu já pesei e já moí 20g de café, tá? Então essa é a proporção básica de 1 pra 10. Lógico que depois você vai experimentando. Ah, eu prefiro ele mais intenso, menos intenso, eu vou mudando essa proporção conforme o seu gosto, tá? Mas uma regra básica 1 pra 10, tá? Nós vamos fazer aqui um método que a gente vai fazer é o melita, tá? O famoso melitão que todo mundo tem em casa. O filtro, ele vai ter a dobra lateral e a de baixo, né? Então vamos dobrar aqui a lateral. Uma dica é o quê? Na hora de você dobrar o seu filtro, ó, dobrei ele na lateral, tá? Quando eu for dobrar a parte de baixo, eu dobro do lado contrário de onde eu dobrei a lateral, tá? Por que isso? Então eu dobro do lado de cá, ó, contrário. Por quê? Porque eu vou fazer com que o poro que eu colocar aqui dentro, do porta-filtro ali, ele assente melhor, tá? Ele vai se assentar, não vai deixar nenhum espaço. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença na hora de você pôr a água. Antes de fazer o café, de pôr ele aqui pra filtrar, eu vou escaldar o filtro de papel e o equipamento que eu tô usando, tá? Qual a finalidade de escaldar? Primeira coisa, tirar o gosto do papel. O papel tem gosto, tem cheiro, tá? Então quando eu escaldo com a água quente, eu vou fazer o quê? Eu vou até ligar de novo aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou escaldar, tá? Eu vou escaldar e vou tirar esse gosto do papel e já vou preparar a temperatura de todo o equipamento que eu vou usar. Eu vou deixar ele quente já, tá? Pra que eu tenha um café muito mais gostoso. Então, chegou aqui na temperatura que eu quero, ó. Primeira coisa, então, a fazer é escaldar, tá? Eu vou tentar molhar todo o filtro possível, ó. Ele vai assentar melhor aqui no porta-filtro, tá? E eu vou, como eu disse, tirar, ó, o gosto do papel. Bom, colocado aqui o café, a gente vai fazer o quê? Agora eu vou colocar 200 ml de água. Primeira coisa, fazer a pré-infusão. Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou, no sentido horário, molhar todo o café primeiro. Ó. E aí, ele vai soltar aquele monte de borbulhinha. Eu espero lá, ó, um tempinho, tá? E aí, eu vou completar os 200 gramas aqui, ou 200 ml de água. Mira, fica pra vocês a dica aí, pra todos os ouvintes de vocês aí, os telespectadores, né? Do SBT. E de tomar um belo café. Se vocês verem aqui, ó, a cor do café, ele não é preto, ele é caramelo, né? Não sei se tá dando pra ver aí, porque a gente tá gravando aqui em casa com celular, né? Mas eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver. Ó. Vocês vão ver que ele tem uma cor bem, né, chocolate, meio caramelo, tá? E esse é o café que a gente toma, um café especial. Então, tintim a todos, que vocês tenham uma ótima experiência em fazer um belo café nessa época de pandemia aí em casa. E mais uma vez a dica, fique em casa. Se cuidem. Obrigado, gente. Até mais. É, Emerson, tintim com você também. Muito obrigada pelas dicas aí. É gostoso demais, né? Deu água na boca de ver você fazendo esse café. E, gente, nós brasileiros, né, somos tão amantes do café que saiu agora uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Café que diz que o cafezinho está presente em mais de 98% dos lares brasileiros. Pois é, né? Que delicinha. E é sobre isso que eu vou conversar com a querida Tati, que estava morrendo de saudade de você, Tati. Eu estava morrendo de saudade de você, maravilhosa, dessa equipe maravilhosa. Tomando todos os cuidados, né? Mas que bom poder te receber de novo aqui, viu, amor? Que bom, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Gostoso, gostoso. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. A Tati está aqui para dizer o quê? Que café gostoso a gente já sabe, não é verdade? Agora, o que será que o café tem de bom, Tati? Quais são as propriedades? O que o café tem aí que vale a pena a gente tomar todo dia? Ai, o cafezinho é bom demais, não é mesmo, Mira? Uma delícia. E não só no paladar, mas também em relação aos seus compostos, seus nutrientes, tá? O café, ele é riquíssimo em água e micronutrientes. Então, temos destaques aí para o magnésio, para o potássio, para o potássio e também para alguns compostos nutricionais. E aí, o destaque vai para os polifenóis, tá? Para os fitoquímicos. E aí, temos ácido clorogênico, teobromina, cafeína, que estão intimamente relacionados à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Então, realmente ele faz bem, então. Então, excelente, né? Desde que seja ingerida na quantidade ideal, excelente. Então, temos benefícios para o diabetes, hipertensão, doenças coronarianas, temos benefícios até para o Alzheimer e até para o âmbito da nutrição esportiva, para o âmbito dos estudos também, tá? O café, ele é riquíssimo em cafeína. A cafeína, ela vai agir no nosso sistema nervoso central, estimulando a liberação de alguns neurotransmissores que liberam algumas substâncias relacionadas ao sistema de alerta, ao estado de vigília, como serotonina e dopamina, por exemplo. Aumentando o desempenho físico, aumentando a sua atenção, aumentando a vasodilatação corpórea e oxigenação, não só do sistema nervoso central, mas como sistêmica também, tá? Tati, isso, e para acontecer tudo isso, é na hora que eu tomo, por exemplo, ah, eu vou estudar bastante, eu preciso ficar um pouquinho mais acordada, preciso ter mais foco que eu vou fazer um trabalho especial, eu tomo esse café e logo na sequência eu tenho esse resultado ou é ao longo do tempo que eu vou tendo? Excelente tópico, tá? Geralmente, a gente faz, preconiza que o paciente faça essa ingestão de uma a duas horas antes do efeito que ele busca esperar, tá? Por exemplo, no âmbito da nutrição esportiva, ele é um pré-treino, tá? No âmbito das atividades aí diárias, você quer aumentar a sua melhoria, seu processamento cognitivo, toma pela manhã, tá? Para você obter benefícios ao longo do dia. Em média, aí, o pico de ação da cafeína vai de 20 a 45 minutos. Então, na nossa corrente sanguínea, ela cai e começa a agir a nível sistêmico em torno de 20 a 45 minutos, tá? Isso vai variar conforme a individualidade de cada um. Eu já ouvi falar que vários cafés que a gente compra no mercado, às vezes até os cafés mais comuns, que são mais em conta, que na verdade ali tem pouco café e que tem muito mato, tem muita madeirinha que estava junto lá na colheita, tem muita folha, ou seja, tem algumas outras coisas ali nessa mistura que vira o pó de café, que não são café purinho, né? Eu já ouvi falar isso. Mas esse é o café consumido pelo brasileiro. É o café que a gente tem em casa, né? O cafezinho nosso de todos os dias. Você sabe se isso é verdade, Tati? Se a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de escolher o café, porque a gente quer tudo isso de bom, mas às vezes a gente não consegue porque compra errado. Exatamente. O primeiro tópico que a gente tem que preconizar quando a gente vai escolher um bom café é ver o selo da BIC, da Associação Brasileira da Indústria do Café, que preconiza o envasamento de cafés com maior quantidade, tanto de compostos nutricionais, quanto no processamento dele, na sustentabilidade, enfim. O segundo tópico é preferencialmente um café mais orgânico, que preconize a sustentabilidade. O terceiro tópico é comprar em grãos e tentar moer em casa, por conta desse tópico que você salientou. Que cheirinho gostoso, né? Infelizmente, hoje a nossa legislação permite alguns dejetos. São assim, micropartículas, vamos tomar cuidado com esse palavrão. São micro, micro... Não é que é tudo... Não, não, não. São micropartículas, às vezes um pedacinho de inseto, um cocô de rato, algo do tipo, mas são micro... Micro, tá? Que é impossível também de... Que podem estar neste café, como podem estar também em ervas, em farinhas, em macarrão, enfim. Tem várias... E qual que é o grande problema disso? Além de você ter uma menor concentração dos compostos benéficos, você também tem demais outros compostos alergênicos, que quem é mais suscetível em alergia, desenvolver alergia, por exemplo, pelo de rato, pelo de animal, tem uma maior predisposição para desenvolver esse tipo de intercorrências, tá? Tá. Ô, Tati, agora, o como tomar, o quanto tomar por dia, se é com açúcar, se é sem açúcar, você vai falar daqui a pouco, combinado? Combinadíssimo. Que eu já tô vendo que eu vou levar bronca, sabe por quê? Quem gosta de café mesmo, gente, tipo o Emerson, assim, ó, se ele estivesse aqui, ele ia concordar comigo. Adoçou o café, perdeu. Perdeu todo o glamour, né, desse belo cafezinho aí. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Agora eu quero falar com quem tá precisando de dinheiro. Ai, pois é, vai bem, né, gente? Uma graninha. Quero falar com você que tá nos assistindo, que é aposentado, que é pensionista, funcionário do governo ou das prefeituras. O Eu Quero Grana, a maior agência popular de crédito do país, fechou o maior acordo para oferecer grandes empréstimos para você em até 84 vezes, sem consulta ao SPC Serasa e com taxas a partir de 1,8, porque aqui você tem margem liberada. Vou te dar um exemplo. Pegando 2 mil reais, você paga apenas 47 reais por mês. E não para por aí, viu? Você ainda pode ter um cartão de crédito internacional, sem consulta ao SPC Serasa e com excelente limite para você usar nos momentos de necessidade. Sem taxa alguma, totalmente de graça. Você vai fazer o seguinte, mandar o WhatsApp para eles agora, tirar suas dúvidas, fala lá sem compromisso com essa situação, faz uma simulação com eles aí no 17-988-00-7896 ou 18-988-16-7519. E você que é autônomo, trabalhador em geral, você também pode aproveitar para abrir a sua conta digital no Eu Quero Grana, sem SPC Serasa, e você abre a sua conta, você ganha 10 reais. Atenção também aposentado e pensionista para fazer a sua pré-reserva para o aumento de 5% de margem. Eu vou repetir para vocês, manda o WhatsApp para eles agora no 17-988-00-7896 ou 18-988-16-7519. Gente, aproveite e abra agora a sua conta digital no Eu Quero Grana. E olha, estamos na semana do Dia dos Pais, né? Então, a partir de hoje, nós vamos exibir vídeos muito fofos de homenagem aos papais. Pois é, você aí de casa pode participar, tá bom? Depois você manda aí no nosso WhatsApp um videozinho para o seu pai e ao longo da semana ele pode aparecer aqui, combinado? Vamos lá? Vamos ver quem mandou agora. Olá pessoal que está assistindo o SBT e Você, tudo bem? Eu gostaria de mandar um recado para o fã número 1 deste programa, que é o Luiz Fileto, meu pai, ele não perde nem um dia sequer. Aproveitando que domingo agora é dia dos pais, né? Eu queria compartilhar um pensamento que ele me ensinou quando eu ainda era criança sobre preocupação. Ele falava assim, Dani, este problema que você está passando, você consegue resolver? Se sim, então não precisa se preocupar, é só resolver. E caso a resposta seja negativa, ou seja, não, pai, não consigo resolver, então também não tem que se preocupar porque está fora da sua alçada. Então, parabéns pelo seu dia, pai. Muito obrigado por tudo. E se você que está assistindo também quer mandar um recado para o seu pai, é só gravar um vídeo assim como eu estou fazendo e mandar nesse WhatsApp que está aparecendo na tela. Beleza? Não fica de fora não, participe e feliz dia dos pais para todo mundo. Dani, obrigada. Dani, nosso repórter. Dani, olha, eu acho que seu pai tem um orgulho enorme de ter você como filho, não tenha dúvida disso. Seu Luiz, um beijo grande, ele está sempre ligadinho aqui no SBT e você. Essa daí foi a nossa pequena homenagem, né? Pequena não, pequena grande homenagem, né? Que o Daniel fez aí para você, tá bom? Com todo amor e carinho. A partir de hoje, durante a semana toda, a gente vai ver vídeos como esse. E pode ver o seu também, tá bom? Já vai pensando aí o que você vai gravar. Olha, já volto já já, não sai daí não. Já estou de volta e atenção que está chegando agora o Saúde Cap Especial Dia dos Pais. Para quem mora em São José do Rio Preto e região, você aí de casa pode ajudar o Hospital de Amor cedendo seu direito de resgate e ainda concorre. No primeiro prêmio, 20 mil reais. No segundo, 40 mil reais. No terceiro prêmio, 60 mil reais. E no quarto e grande sorteio, gente, presta atenção, 600 mil reais para você concorrer. Já pensou o que você ia fazer com essa grana toda? E não para por aí, viu? Tem também o Giro da Sorte que está super gordinho. 40 vezes de 5 mil reais, 40 chances para você ganhar 5 mil. Então, você vai aproveitar, né? É especial, Semana Dia dos Pais. Concorra você também. O sorteio é domingo. Aproveite. E agora eu vou chamar o meu querido amigo Casa Grande, que ele já está aí a postos para dividir a tela aqui comigo, né? Boa tarde, Casa. Uma ótima semana para a gente. E me diga aí quais são as novidades que você traz. Tudo bem, Mira? Boa semana para todos nós. Infelizmente, meu primeiro destaque não é nada animador, envolve Rio Preto, viu? O pessoal de Rio Preto tem que ficar atento. Índice de ocupação de leitos no HB chegou a 100% no fim de semana. Ou seja, se alguém precisasse de UTI, não tinha opção para ser internado, porque o HB estava lotado, viu, Mira? Teve uma pequena variação de ontem para hoje. E quem atualiza para a gente as informações é a Melissa Alcântara. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde, Mira. Olha, a situação com relação à taxa de ocupação de leitos aqui em São José do Rio Preto continua bastante preocupante. Segundo as informações aí divulgadas pela assessoria de imprensa do hospital de base, neste momento, 111 leitos da UTI aqui do HB estão ocupados, o que corresponde a 95% do disponível no total. Com relação à enfermaria, a situação é um pouco mais tranquila, pouco mais de 46% dos leitos estão ocupados. No Hospital da Criança e Maternidade, hoje, um leito da UTI e quatro da enfermaria estão ocupados. Na Santa Casa da cidade, outro hospital referenciado aí para o atendimento, Covid-19, a situação também é crítica com relação à taxa de ocupação de leitos, também preocupa. O sinal de alerta também está ligado. 91% dos leitos da enfermaria estão ocupados hoje e 86% dos leitos da UTI também estão ocupados. E como a gente sabe, na cidade vizinha, já se está recebendo aqui os pacientes Covid de São José do Rio Preto por conta de um convênio, uma parceria firmada entre a Prefeitura e aquela instituição de saúde. E lá, a situação não é melhor, viu? 100% dos leitos da enfermaria estão ocupados hoje e 70% dos leitos da UTI também estão ocupados. Melissa Alcântara de São José do Rio Preto para o SBT. E você? Obrigado, Mel. Mira, só complementando aqui, são mais de 9 mil casos aí em Rio Preto e 248 pessoas já perderam a vida para a doença. A gente faz esse alerta para o pessoal ficar ligado, para refletir, porque se ficar doente não tem para onde ir. O que vai ser dessas pessoas, né? Exatamente, Marcelo. Muita gente fala, não gosto de ficar sabendo esse tipo de notícia, né? É pessimista. Pelo contrário, eu acho que isso daí serve de alerta para todos nós. É a realidade que vocês trazem do jornalismo, que vocês falam todos os dias, para que as pessoas tenham a certeza de como estão as coisas ali fora, né? Como é que está tudo? Está melhorando? Está piorando? Como estão os hospitais e tudo mais? Eu acho que isso é uma prestação de serviço importantíssima, que tem que ter, né, Marcelo? E que sirva de alerta para todo mundo. Os casos estão aumentando ainda, não temos mais vaga no hospital. Então, isso é seríssimo, seríssimo mesmo. Muito sério de verdade. Mira, vamos mudar de assunto, quero te fazer uma pergunta. Imagine você, eu sei que você adora os bichos, adora animal, mas imagine você acordar, tem lá, vai para o quintal, dá, colocar a criançada para brincar lá no quintal, e se depara com um lobo-guará. Qual seria a sua reação? Primeiro gritar, e em segundo sair correndo. E se eu não confundisse com um cachorro, né, e fosse dar comida para o bichinho, né? Se eu tivesse sem óculos, sem leite de contato, eu ia falar que era um cachorro lá, ia lá passar a mão no bichinho. Vem cá, eu vim, neném. Vem? Tá com fome? Ai, deixa eu te dar um bichinho. Ai, mira, só você, viu? É bem minha cara fazer isso. A parte dos sem óculos foi a melhor, já me imaginei na cena. Eu confundiria tranquilamente também, porque não enxergo nada, viu? Mas, ó, eu estou te falando isso, porque hoje cedo... Nossa, que cachorrão, né? Cachorro esperto. Deixa eu continuar, amiga. É que eu estou imaginando a cena, eu estendendo roupa no mural, e o lobo-guará me olhando. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos lá, vamos lá. Eu estou falando isso, gente, porque hoje cedo a polícia ambiental resgatou um lobo-guará que estava no estacionamento de um mercado, lá na Avenida Potirendaba, em Rio Preto, viu? De acordo com a polícia, pode rodar as imagens, pessoal. O animal foi encontrado por uma funcionária, viu? Ela chegou para trabalhar e se deparou com o lobo-guará. Só que o animal estava tranquilo, não avançou em ninguém, graças a Deus, né? É uma fêmea de aproximadamente dois anos, está em boas condições de saúde, já foi avaliada ali para os veterinários do zoológico municipal, e ela já foi solta aí numa reserva em Onda Verde. É, Mira, ia ser delicadíssimo, né? O cachorro numa dessa avança e você ainda, né? Como será que ela chegou lá, né? Tadinha, perdida, sei lá o quanto que andou para chegar ali, né? Eu estava vendo esses dias na internet, Marcelo, não sei se é verdade, né? Esses postos que colocam aí que uma menina adotou um porquinho da Índia e aí quando cresceu era uma capivara. E aí eu tenho a foto dela com o bebezinho, né? Falando que era porquinho daí. E depois ela com a capivara deitada no sofá. Quem chamou a Mira para... Ai, 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 tá a hora de você ver só que a gente passa. Ai, ai, meu Deus. Pode continuar, Marcelo, pode continuar. Como que continua? É que eu estou boba hoje. Minha diretora está me xingando aqui falando para eu parar de dar risada. Bom, vamos lá. Então, aqui também, aqui também. Eu quero tratar com você. Fica sério, Marcelo. É, vou ficar sério. Falando de surpresa ainda, agora uma outra reação que eu quero saber é sua. Imagine você chegou num local... Ah, meu Deus. Sei lá, num hospital, num shopping ou numa loja. Você se depara com um robô. Olá, dona Mira, seja bem-vinda. Imagina uma situação como essa? Hum. Ai, é... Meio futurístico o negócio, né? Total. Fico imaginando eu entrando ali, o robôzinho... Mas eu acho que está cada vez mais perto isso de acontecer. Lembra, não sei... Mas eu ia gostar. Ia ser bacana. Tinha até uma série que passava aqui no SBT que me falhou a memória agora. Acho que é Jetson, se eu não me engano, que já estava uma coisa meio futurística e tal. Sim. E está ficando cada vez mais real, viu, Mira? Já tem robô espalhado por várias situações, não só em outras partes do mundo, como também no Brasil, viu? Dá uma olhada. Uma enfermeira robô num hospital da Índia ajuda a reduzir o contágio de equipes médicas. Na Grécia, eles estão no aeroporto orientando os passageiros. E em Singapura, um robôzinho entrega comida pelos corredores de um hotel para hóspedes em quarentena. Aqui no Brasil, as máquinas inteligentes também estão entre nós nesses tempos de pandemia. Este robô foi projetado, construído e programado por estudantes de uma universidade da Grande São Paulo. Está sendo usado em cerimônias virtuais de colação de grau. Por favor, Hera, me ajude com isso. A Hera veste roupa e chapéu de formatura com toda a pompa. Das mãos do reitor, ela recebe o diploma e aproxima do peito. Depois, mostra na tela o rosto do aluno. Tudo transmitido ao vivo pelas redes sociais. Quando ela levantou o canudo e colocou, aperta o coração nosso. Engole, respira, fala, não, chora. Ainda não, vai estragar a maquiagem. Eu chorei mais ainda quando eu vi minha mãe do meu lado chorando já. Mesmo do lado do robô, e não abrindo mão dos abraços calorosos quando for possível, É muita emoção. E até os restaurantes de São Paulo aderiram à robótica para diminuir o contato entre o público e funcionários. Foi assim que surgiu o Brunildo. O cliente faz o pedido pelo celular que é encaminhado direto para a cozinha. Depois de pronto, o prato é colocado no robô pelo copeiro, que precisa também digitar o número da mesa. E alguns segundos depois, o Brunildo faz a entrega. E como é um robô educado, ainda agradece. Retire seu pedido, por favor. Obrigado. O dono do restaurante construiu a engenhoca com materiais que encontrou na cozinha de casa. Barril de chope, forma de pizza, forma de bolo, vidro de tempero da minha esposa e lixeira. E o que era para ser uma medida de prevenção, virou também diversão. Quem criou isso daí é inteligente. É tão inteligente quanto esse robô. Gostei, achei... é divertido e gênico, né? Imagina se minhas netas estivessem aqui. Seria uma festa para elas, né? Com licença, senhor. O senhor está no meu caminho. Muito bacana, senhor. Espero que não criem robô para apresentar programa de televisão, senão a gente está lascado, Mira. Não dá ideia, não dá ideia. Vamos manter nosso cargo aqui. No máximo o robozinho aqui do lado, assim, para ler um WhatsApp, né? Fazer alguma coisa. Marcelo, obrigada. Vou ter que agora chamar intervalo rapidinho, porque eu fiquei toda borrada aqui de tanto da risada. Travei de rir. Tomara que a nossa semana seja alegre, assim como foi o nosso bate-papo de hoje. Se Deus quiser, será. Um beijo, Mira. Obrigado. Até amanhã. Um beijo. E, gente, estamos na semana do Dia dos Pais. Agora é a vez do Henrique. Ele mandou um recadinho para o papai dele, o Guilherme, e para o vovô Antônio. Oi, eu sou Henrique. Estou aqui para falar do meu pai, que chama Guilherme, e do meu bubú, que chama Antônio. Infinito e além! Beijo, Mira! Tanta fofura, hein? Que um beijão para você, meu lindo, muito especial, uma graça de criança iluminado. Você também pode mandar o seu vídeo, tá bom? Ao longo da semana a gente vai mostrar aqui a sua homenagem para o Dia dos Pais. O WhatsApp já está aqui, tira uma fotinho da TV para você mandar para a gente, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Já estou de volta com o SBT e você. E agora vem cá que eu tenho uma novidade integralmente saborosa da Panko, que você já conhece tão bem. É a nova linha de pães 100% integrais. Gente, são sete sabores de pães feitos sem adição de farinha branca, com ingredientes selecionados para levar bem-estar à sua rotina. Gente, dá uma olhada, chega aqui pertinho, vê essa textura aqui, ó. A gente dá água na boca, tá sempre maciozinho. É a maciez, gente, ó. Você pode dobrar, desdobrar o pão, ele fica inteiro, de tão macio que é. Nessa linda embalagem com transparência é que ele vem, viu? Onde você pode ver a qualidade do pão que você está levando para a sua casa. São sete sabores deliciosos para você usar a sua criatividade nas suas receitas e variar no seu dia a dia. Ó, tem vários lançamentos que eu quero te mostrar. O castanhas brasileiras, muito gostoso, já comi. Aveia. Tem castanha do Pará e linhaça. Além dos sabores, 15 grãos, zero, ômega 3 e quinoa. E, gente, tudo isso com o sabor e a qualidade de panko que você já conhece, né? Então, conheça pães 100% integrais da panko, integralmente saborosos. E olha aqui, iniciativa bacana que a gente vai te mostrar agora. A professora de artes, Lili, decidiu fazer uma atividade com a recriação de pinturas famosas com os alunos dela. Mas tudo isso, cada um na sua casa. Veja só. Oi, Liliane, tudo bem com você? Tudo bem. Então, tá bom. Obrigada por gravar com a gente, viu? Obrigada, meu. Me fala uma coisa, como é que surgiu essa ideia tão bacana? Olha, eu... a gente foi desafiado, né? Também. Foi um desafio bem grande a gente começar a fazer videoaulas, mesmo sem ter tanta experiência. E também pra interagir com as crianças, né? A gente fica com saudade, sabe? A gente, como acolhe elas aqui no projeto, no horário extracurricular, também tem uma preocupação, né? Que agora a gente não tá mais com elas, como que a gente vai fazer? Pra suprir a necessidade delas, sabendo que tá todo mundo isolado. Aí, eles vinham com... assim, com os quadros, às vezes, que eles pesquisavam e nem sabiam o nome. Aí, eu achei essa imagem, mas eu perdi o nome, eu não sei quem é. Aí, ou eu já conheci, ou eu ia até a gente pesquisar. Aí, acabava que virava uma aula no PV, né? Explicando pra eles o período, em que fase que tinha sido feito, quem era um artista, a importância do artista. E as outras obras. Então, foi bem legal. Essa daí foi a real importância, talvez, do desafio, né? Movimentar a cabecinha deles pra esse lado do novo conhecimento e de querer fazer o desafio, né? E despertar a criatividade também. Exatamente. Eu queria saber se você se surpreendeu com o resultado que eles apresentaram pra vocês. Vocês acharam que eles iam comprar essa ideia, assim, do jeito que foi? Do jeito que foi, não. Foi incrível. Foi incrível, foi surpreendente mesmo. Porque a gente, no começo, como tudo lá era uma grande brincadeira que virava, né? Era pra descair mesmo, pra deixar eles ligados com a gente. Então, não tinha essa intenção de virar alguma grande coisa. Entendi. Mas aí, eles foram com tanto afinco na pesquisa e a criatividade, sabe? Teve menina que foi pra casa da avó. Isa foi pra casa da avó porque ela lembrou de uma toalha que dava pra fazer um fundo, que era parecido com a tela. Que legal. Isso. A outra foi procurar a figurina com a mesma cor, com o mesmo tom. E falando neles, você tá com dois aí pra representar, né, turminha? Vamos chamar quem primeiro? Dois. Excelentes. Primeiro é a Estelinha. Então, tá bom. Então, eu vou encerrar aqui o nosso bate-papo pra você chamar a Estelinha aí e pôr o fone de ouvido nela, tá bom? Tá, excelente. Me fala uma coisa, como é que foi fazer esse desafio aí que eu tava conversando com a Liliane? Como é que foi pra você? Foi divertido? Você aprendeu bastante? Foi muito divertido. Eu aprendi muito. Qual foi a arte que você representou? A pobre Lisa, do... É? Hum. E como é que foi? Como é que você encontrou tudo pra ficar parecido? Então, eu pesquisei e aí eu vi várias obras. Mas a que me chamou mais atenção foi a obra pobre Lisa. Hum. Por que que te chamou atenção essa? Ah, porque eu achei muito interessante. Muito legal também de reproduzir. Tá. Então, foi uma brincadeira divertida, mas que você acabou conhecendo várias obras de arte que você não conhecia, é isso? Aham, exatamente. Quantos anos você tem, Estelinha? Onze. Muito bem. Parabéns, tá bom? Obrigada. Deixa eu falar com o seu amigo Heitor agora. Tá. E aí, me conta como é que foi esse desafio aí. Você achou que você ia conseguir cumprir? Achei, foi um... Primeiro, eu entrei no grupo do WhatsApp, depois eu vi que estava fazendo um desafio. Aí tem a vibe. Hum, entrou na vibe deles, gostei. É. E você entrou na vibe de que obra de arte? Ah, teve as... Como é que fala? As Mona Lisa. Tá. E qual que você representou? O Leonardo da Vinci. Nossa! Que chique. E como é que você achou as coisas? Que material que você usou? O que que você fez aí pra ficar parecido? Usei umas toalhas, tinta, no balde de futebol. Entendi. Olha só. E quem que ajudou você a montar? Você fez sozinho? É, minha mãe até estranhou, ela tava vendo coberto. Uhum. E ficou engraçado? Ficou. É? E você aprendeu bastante? Curtiu o desafio? Aprendi, foi bem divertido. Muito bem. Que venham outros então, né? Venham outros. Eu tô fazendo mais um. Isso aí. Obrigada, viu lindo? Um beijo pra você. Oi, Liliane. Oi, Liliane. Agora só falar pra você que curti muito conversar com eles aí. Parabéns. Você viu? Que orgulho. Muito orgulho. Você conseguiu o que você queria, que era divertir e ao mesmo tempo trazer conhecimento. Parabéns por tudo aí, tá bom? Obrigada. Aqui a gente, todos os educadores estão se esforçando, né? Que nem o Heitor falou. Já tem outro desafio. O professor de teatro lançou de caracterização de personagem. O professor de música lançou de cup song também, que é aquela brincadeira dos copos musicais. A gente tá seguindo, tá batalhando com as crianças aqui, pra que elas não se sintam sozinhas. É, não. Com certeza. Vocês estão cumprindo bem o papel. Obrigada. Um beijo grande, viu? Um outro. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, querida. Parabéns mais uma vez, né? Todo mundo se virando, né, Tati? Tentando fazer o melhor de uma maneira diferente, né? Você também lá no consultório também deve estar... mudou tudo. Exatamente. Não, tem que mudar, né? Tem que ir devagarzinho, vai retomando aos poucos, né? Tomando todos os cuidados. Isso aí. E devagar a gente vai, pra não pirar, né? Exatamente, pra não pirar, é. O que me faz, às vezes, dar uma suspirada é um cafezinho, que é o assunto que eu tô conversando com a Tati. Sabe aquela hora que você fala, ai, deixa eu tomar um café? Né? O café não tem muito disso? Pra vocês aí em casa também é assim? Ai, vou fazer um café. Vamos chamar a comadre, vamos chamar... Ai, vem aqui tomar um cafézinho em casa. Isso. Cinco minutinhos pra tomar um café. Vem tomar um café aqui. É assim mesmo. A Tati já falou das propriedades do café no outro bloco, que é super bom tomar um cafezinho e tudo mais, mas da maneira adequada. Agora vamos lá, Tati, que agora eu vou levar uma bronca. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu gosto do café bem amarguinho, mas um pouquinho de açúcar eu coloco na xicrinha. É realmente o açúcar o vilão desse cafezinho de toda hora? Então, depende. Depende da quantidade, depende das quantidades que você ingere, quantas xícaras que você ingere ao dia, tá? O açúcar, ele não deve ser preconizado por nenhum profissional da saúde. Então, a ingestão dele deve ser eventual, tá? Então, o que é eventualidade? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas até você chegar nessa recomendação, vai demorar. Sim. Eu oriento pros pacientes sempre ao experimentar o café, experimentar ele in natura, sem nada, pra saber o qual ele vai ter que adocicar, se ele vai ter que adocicar, né? E aí ele dá preferência, tanto por adoçantes mais naturais, aí a gente tem o estévia e o sucralose, quanto pelos açúcares menos refinados. E aí a gente tem o açúcar mascavo, açúcar demerara, mas que a gente tem que reduzir a ingestão desses açúcares e também dos adoçantes, né? Porque eles acabam aí dando prejuízo na nossa microbiota gastrointestinal. E tem uma quantidade de xícaras que eu posso tomar por dia? Ai, meu Deus! Enquanto você fala, eu vou fazer a conta de quantas xícaras eu tomo aqui. Então, segundo os estudos, né? Segundo as evidências, ao que parece, há uma média aí de quatro, até quatro xícaras ao dia. Dá pequenininha? Dá pequenininha, tá? Infelizmente... Olha a minha conta aqui. Café da manhã, depois no meio da manhã, depois do almoço, depois, assim, comecinho da tarde, aí finalzinho da tarde, aí a hora que chega em casa e depois, às vezes, eu ainda tomo um pouquinho antes de dormir. Mas, ó, esse tópico que você falou é muito importante. Depois do almoço, tá? Sempre espere uma hora, uma hora e meia, se você puder, até duas horas depois. Por quê? Por quê? O café, ele é rico em cafeína. A cafeína, ela é antagônica à absorção de alguns micronutrientes, com destaque para o ferro, para o cálcio e para o zinco. Então, ela pode inibir, competir com esses micronutrientes e inibir a absorção dos mesmos. Porque, às vezes, para não comer sobremesa, para não comer açúcar, eu vou lá e descomo um cafézinho. Você vai lá e beberinho. Entendeu? Eu almoço, claro, vou lá e tomo um cafezinho para disfarçar o negócio, então não é bom. Às vezes, não. Esperar até uma hora pode ser interessante. No mínimo, uma hora, espera e vai lá, não tem problema. Às vezes, você colocar o açúcar do seu cafezinho, aproveita para comer aquela sobremesinha gostosinha que você, na dose moderada, você tem a maior predileção. E aí, já fica o seu deleite do dia. A gente tem que se permitir alguns deleites do dia também, né? Você sabe, Tati, que antes, quando eu morava com a minha avó, com a minha mãe, a minha avó tinha mania de dar café com leite para a gente à noite. À noite mesmo, como ao invés de tomar um chazinho, ela fazia uma xícara de café com leite fraquinho e dava para a gente, tipo, ah, um cafezinho, aquele jeitinho de vó mesmo, né? Eu fui acostumada com esse café com leite. Agora, nem tomo tanto mais à noite. Mas tem gente que, sei lá, depois das 5 horas da tarde, você toma café, não dorme a noite inteira. Eu posso tomar, deitar e dormir, que eu não vejo nada. Capoto do mesmo jeito. Tem isso? O café realmente tira o sono ou é para algumas pessoas? Sim, ele tem cafeína. A cafeína, ela age no sistema nervoso central, estimulando a liberação de alguns hormônios e neurotransmissores que aceleram o nosso organismo, né? E ela também inibe alguns receptores que são relacionados à indução do sono e do cansaço. Então, obviamente, que tomar uma xícara de café pode trazer benefício na disposição, né? Por isso que ela também é utilizada no âmbito da nutrição esportiva. Então, até as 4 horas da tarde, pode ser interessante. Antes disso, você fazer essa ingestão. Posterior, para aquelas pessoas que são mais suscetíveis, tem problema de insônia, tem problema de ansiedade, tem arritmias graves, né? Pacientes hospitalizados, grávidas também. Então, pode ser interessante não fazer essa ingestão. Controlar aí, porque os excessos, né? Podem trazer prejuízos, né? Tudo, né? Assim na vida, né? Se você tomar café adoidado também, feito louco, eu conheço gente que faz cafezinho e fica bibiricando o dia todo, né? De golinho, 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 golinho. Quando você vai ver, você tomou um monte no dia todo. Tomou um monte. Também não é assim, né? Tem que dar essa controladinha aí, geral. Muito bem. Ô, Tati, outra coisa. Criança pode tomar? Tem um vídeo na internet tão bonitinho, né? Do menininho. Ai, quero café, quero café. Pouquinho de café, pode. Tem criança que gosta de café. É, não seria tão indicado, tá? A partir aí de 16 anos é que você tem uma maior otimização no nosso organismo para ter maior suscetibilidade da ingestão do café e da cafeína, tá? O maior quesito aí é da cafeína em si, tá? Por conta disso. Existem algumas controvérsias desse efeito viciante, tá? E aquele café descafeinado? Aí pode ser que seja interessante. Ele não tem cafeína, esse café? Não tem cafeína. Não é estranho? E você vai atingir só as propriedades benéficas do café. Mas ainda assim, por cautela, evitar. Evitar. Tá? Tanto para grávidas quanto para crianças. Muito bem, dona Tati. Obrigada, viu? Obrigada, você. Deixa eu dar um recado agora para quem está imprudente, para quem está em Aracatuba. Gente, chegou o SPCAP especial do Dia dos Pais. E, ó, você que mora em toda essa região, presta atenção para você aproveitar. Você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o seu direito de resgate. E concorre a esses prêmios que eu vou te falar. Olha como ela está gordinha de prêmio. 20 mil no primeiro prêmio, 40 mil no segundo prêmio, 60 mil no terceiro prêmio. E no quarto e grande prêmio tem 600 mil reais. Gente, você compra uma casa e ainda sobra. É. E não para por aí, viu? Tem o Super Giro da Sorte com 40 prêmios de 5 mil reais. Então, aproveite, concorra você também. O sorteio é domingo, Dia dos Pais. Aproveita. E agora tem um recadinho do Tiago, que mandou para o pai dele, Marco Antônio Volpone. Vamos ver. Ah, estou aqui junto com o Masterchef. Com o Tiago. Para desejar um feliz dia dos papais. Para todos os papais palmeirenses. Essa brincadeirinha. Para todos os papais e todos os vovôs. Vovôs. Aproveite bem o dia. Curta. Vá lá. Abraça seu pai. Beija. E diga. Eu? O. Ti? O. Mo. E agora, em especial, para o papai do Tiago, para o nosso Cocono, para o papai Marco. Parabéns. Feliz dia dos papais. Papai, nós te amamos. Beijo, beijo, beijão. Tiago, lindo. Um beijão, assim, estalado na sua bochecha. Parabéns pelo recadinho aí, tá bom? E, ó, gente, teve gente que se divertiu aí com o meu bate-papo com o Casa Grande, viu? Vamos dar uma olhada aqui. Mira, é a Sônia de Santa Adélia. Tô adorando você e o Casa hoje. Tô chorando de rir com vocês. Eu tava muito desanimada. Agora eu tô bem de novo. Pois é, Sônia. Eu também, viu? Vou te falar. Vou te falar que me divertiu. Obrigada, viu, querida? Fico muito feliz que a gente animou o teu dia aí. É de coração. É por isso que a gente tá aqui. Ou pra informar, ou pra alegrar, ou pra emocionar, né? Mas aqui todos os dias, tá? E é bom dar risada, né? Principalmente de besteira, assim, que a gente nem sabe às vezes onde começou a piada, mas a gente continua dando risada. Bom, volto já já que o programa não acabou não. Ainda tem muita coisa boa pela frente. Já tô de volta, 1h13. E, olha, já que falamos de arte no bloco anterior, agora a gente vai conhecer um artista famoso da nossa região. É o Profeta das Cores. O artista que pincela seus traços tão característicos, também já pintou o muro em Rio Preto, é conhecido como o Profeta das Cores. Aí eu comecei a ser o Profeta das Cores quando eu vim pra cá, pro Rio Preto. Cheguei aqui, não tinha empregado nem nada. Arrumei uma carroça pra catar papelão, reciclagem, pra ver se eu ganhava um dinheiro. Primeira coisa que eu saio com a carroça, quando eu vou passando numa caçamba, carrinho vazio. Eu vejo aquele monte de lata de tinta. Eu falei, ué, ele falou, Profeta, você quer pintar o quadro aqui nessa placa aqui pra mim? Eu falei, pinte. Aí eu pintei o Cristo. Uma semelhança de um Cristo. Não sei como é que eu consegui, que eu fiz com tanta perfeição. E o povo comprou. Ele é ágil na pintura. E do abstrato, nascem símbolos e referências de situações inspiradas em tudo o que já viveu. É uma coisa que vem, de repente, na cabeça. Eu faço cada coisa que... É um mistério. Eu não... Eu não aprendi. Não entrei numa faculdade. Eu não... Como é que se chama? Não entrei numa faculdade pra aprender a pintar. Ele ficou internado em um hospital psiquiátrico por 22 anos. A história dele serviu de pesquisa para o longa Bicho de Sete Cabeças, que contou com a participação do Rodrigo Santoro. Que era ali o lugar que não sortava ninguém. Era ali o lugar que dava a injeção. Aquela tal de Sossega Leão. O cara ficava tremendo assim. Vários anos. Vários anos. Se já pensou, você com 22 anos, lá dentro, quando você sai, você sai bobo. Você perdeu a mocidade. Vou fazer o quê? Eu vou passar a corda no pescoço ou não vou passar a corda no pescoço? Porque eu não sou bobo. Eu não sou louco. Com tudo o que já viu e viveu, o profeta das cores é simples e humilde, guardando no peito uma vontade de espalhar o bem. A mensagem que eu desejo é que esse mundo seja o melhor. E vamos buscar Deus, só Ele, o único Cristo, Salvador, que pode minimizar essa violência. A mensagem que eu desejo é que esse mundo seja o melhor.